Oiê, tudo bem com vocês? Muita gente desde o início do canal fica falando Cijinho, nós queremos chinelos tubular Nós queremos chinelos tubular Nós queremos chinelos tubular Nós queremos chinelos tubular Quase dando uma chinelada na minha cara Só pra trazer de volta, cara, esse troço Hum, que cheiro horroroso Que brincadeira, não tá não É sério, não tá cheirando Não tá cheirando ruim Eu juro pra você, pode vir cheirar Eu deixo você vir aqui na minha casa e cheirar O meu chinelo, não tá cheirando ruim Não tá, porque eu lavo Mas enfim, muita gente fica pedindo pra eu trazer chinelos tubular de novo E eu meio que perdi um pouco da minha paixão por chinelos Então eu não tinha mais vontade de fazer chinelos tubular Eu não achava legal, assim, montar um chinelo tubular Não tinha mais a paixão naquilo E aí a minha paixão mudou pra pochete Daí eu fiz um vídeo com pochete Só que aí minha paixão da pochete também acabou Minha paixão dura pouco Minha paixão dura normalmente um vídeo só Depois eu não tô mais apaixonado Agora eu descobri que a minha nova paixão É bermuda tactile A bermuda tactile é muito legal É confortável e, tipo, é muito leve Parece que você não tá usando nada Você pode correr, assim, com toda a sua velocidade Eu amo velocidade E, tipo, parece que você não tá usando nada É impressionante como é bom Além do ventinho, assim, cara Ventila muito as suas partes íntimas Que precisam dessa ventilação extra A tactile tá aí pra cumprir isso daí Portanto, tactileers do meu Brasil Eu estou com vocês Nós estamos juntos nessa causa Vamos impor bermuda tactile em todo mundo É um novo padrão de beleza Bermuda tactile Já dizia a Chorão O homem quando está de bermuda tactile Não quer guerra com ninguém Se bem que eu vejo muita gente de bermuda tactile Assaltando pessoas Acho que todo mundo já foi assaltado Pra alguém com bermuda tactile Mas esses caras não representam O verdadeiro clã dos tactileers Vocês estão expostos dos tactileers Não pode, não pode fazer coisa errada Com bermuda tactile Tá sujando lá da tactile Você já viu o design das bermudas tactile? É um negócio absurdo, assim Parece que os maiores designers do mundo Se reuniram Pra se especializar em bermuda tactile É a coisa mais autoral do mundo Você pode simplesmente fazer o que você quiser Que a empresa vai dar um ok, assim Ok, e a bermuda tactile? Não há regras de design Não tem regras Olha isso, olha essa Nossa, os da Bilabong São muito bons Porque não tem regra nenhuma mesmo O cara, ele vai escrevendo Bilabong Mudando a fonte Ele vai colando, assim Bilabong, Bilabong Bilabong Ele vai dando ctrl-c, ctrl-v Ele digita, assim, no Google Imagens fera Imagens da hora Aí vai dando ctrl-c, ctrl-v, assim Na bermuda Vai jogar muito de negócio Não tem regra É assim que se constrói uma bermuda tactile Olha isso aqui O do... Coringa Quem que é o gênio que pensa na bermuda tactile? O cara colocou o coringa na bermuda tactile Qual que é o sentido de ter o goringa? O goringa? O coringa? O que que é isso? Um palhaço assassino? Olha isso Olha isso Isso é horroroso Mas é lindo ao mesmo tempo É muito feio Mas é uma obra de arte Você não consegue Desviar o olhar Sabe quando você vai no museu De arte moderna E tem um monte de coisa feia Só que você não consegue Desviar o olhar Ele te mantém ali, sabe? Tá rolando aquela energia Doido isso Mas pra ficar ainda melhor As bermudas tactile E realmente elas decolarem Realmente assim Virar uma grande mania Uma grande febre no Brasil Precisa do engajamento dos jovens Os jovens precisam amar a bermuda tactile Pra bermuda tactile decolar E ter o reconhecimento que ela merece Por isso Que eu preciso apostar Em bermudas tactile tumblr Porque o que a tumblr Pega com a garotada A garotada ama tumblr Nossa, isso é muito tumblr Vou fazer Igual E sabe qual que é a coisa mais tumblr Hoje em dia? E eu me assustei muito Quando eu descobri isso Coisa mais tumblr Hoje em dia É o Zack Kodi Sabe o Zack Kodi? Aqueles gêmeos Que eles faziam Sei lá Aprontavam confusões No navio No cruzeiro No hotel Zoavam o senhor Mosby Eles agora são tumblr Quer dizer, eles não O Zack Kodi Na verdade Não é duas pessoas É uma só Zack Kodi Mas é um deles É o Cole Eu não sei como fala o nome Cole Sproul Alguma coisa assim Eu acho que eu falei tudo errado Mas esse cara O Zack Kodi Agora ele é tumblr Ele é um símbolo assim Tumblr Ele é um grande monumento Tumblr E todo mundo adora ele Nossa O Zack Kodi é demais Cara, que vira Que vira a volta do mundo Quando eu era adolescente Você gostar de Zack Kodi Era um Alvo de grandes críticas De grandes Críticas Você tava completamente errado Por gostar de Zack Kodi Você não podia gostar de Zack Kodi Sendo adolescente Hoje tem que gostar de Zack Kodi Se você é adolescente Você tem que gostar de Zack Kodi Eu lembro que quando Eu era adolescente Eu tinha que ficar escondendo O fato de que eu via I Carly Eu via Zack Kodi Drake Josh Corina Casa Branca O pessoal Chegava assim pra mim E falava Essa Mas Seijinho Você tem uma cara Que assiste Zack Kodi E eu tinha que falar Não, bicho Eu não Eu 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 Chego em casa Eu vejo Eu vejo pornografia Vejo Zack Kodi Não vejo isso E a pessoa falava Hum, né Pode crer Realmente Tá com cara De que tá falando a verdade Vou deixar quieto E aí Eu chegando em casa Eu tinha que abrir duas abas No 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 navegador Dava Control Shift N No Go Chrome Pra ver A aba Da Safadeza E aí Colocava Zack Kodi Episódios Inéditos E ficava assistindo Na aba Na aba Anônima E aí na minha aba Normal colocava Pornografia Daí quando alguém Entrava no meu quarto Out tab Tirava do Zack Kodi Botava na pornografia Eu tô de olho Se eu entrar nesse quarto Se você tiver assistindo Zack Kodi Vai ter chinelada Meu amigo Vai ter chinelada E hoje é tudo muito Desculado Para os jovens Zack Kodi Ótimo Você gosta de Zack Kodi Você é top Então aproveitando Essa grande reviravolta Do destino Vamos fazer Uma bermuda Tactile Zack Kodi Ah Então vamos lá Pegar uma bermudita Bonita aqui Primeiro Olha a concentração Deste garoto Este garoto Está muito concentrado Uau Seijinho Como você é tão Concentrado Assim Uau Eu gostaria Que você se concentrasse Assim na minha casa Vamos devagar Ok Vamos devagar Se controle Pois a minha concentração Aqui ó Realmente Mexe com as pessoas Mexe Agora a gente Tem que achar Um Zack Kodi Maneiro O Carl Sprouse Maneiro Vamos achar Um bem top Esse aqui Tô ficando doido Cara No photoshop Cada vez que eu Mexo no photoshop Eu fico mais burro É o contrário Eu sou a anta É isso Oh meu Deus do céu Parece que o cara Parece que o cara Tá pelado É uma bermuda Tectel Do Zack Kodi Bem tumblr Assim Pra você Mostrar Para os seus amigos Olha como eu sou Thunder Cara Parece que você Tá pelado Não parece que você Tá tumblr Parece que você Tá pelado Isso que parece Você tá com inveja Cara Isso aqui Isso aqui é tumblr Bicho Isso aqui é lindo Não tem como ser Mais bonito do que isso Não tem como ser Mais escolado Mais confortável Mais ventilado Arrasando com o coração Das gatinhas Do que assim Infelizmente Você tem que Você tem que ceder Ao padrão de beleza Às vezes Ao padrão que A moda nos impõe Às vezes a gente Tem que ceder Você acaba falando Não vou seguir a moda A moda Essa ditadura Que fica impondo Que eu tenho que usar Tal coisa Às vezes Às vezes a gente Tem que ceder Se for bonito Desse jeito Não tem como O cidadão Ele tem que ceder Tem que aprender a ceder também Enfim Vamos fazer agora Uns memes Que meme a gente faz O que está na moda De meme hoje em dia Qual que é aquele meme Do Magneto É Pera aí Magneto Mime Eu prefiro Não sei o que lá É Esse meme precisa De três quadros Ótimo Vamos fazer com esse Eu prefiro O verdadeiro Zack Kod Eu disse O verdadeiro Zack Kod Perfeição Perfeição E até a próxima Com mais vídeos Continue vendo Mais vídeos Esses vídeos Vão aparecer Será que você Gostaria de dar Uma chance Para eles Quem sabe Eles te fazem Ha 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 Um pouquinho Que tal Hein Talvez Não 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 Acabar no tempo Boa noite.